Senhor Moro, eu sou cidadão brasileiro. O senhor há poucos dias falou que era de interesse público saber de tudo e que o senhor promoveu, assim, a divulgação das conversas Lula com a Dilma. Senhor Moro, eu continuo cidadão e gostaria que o senhor continuasse com o mesmo pensamento e divulgue a lista da Uderbrecht. Afinal, eu sou povo, eu sou cidadão, eu sou brasileiro e eu tenho interesse nisso também. Por favor, senhor Moro, divulgue a lista da Uderbrecht. Por favor.